O que é que é? 15 minutos ou 20? E o que é? 45 O que é que é? 43 E o que é? Brássico Brássico, 6? 6? 3 4 3 4, sim 3 4, sim o o o o o o o o kyusetia EA e é uma coisa como da por uma uma haha cai uma bom greio um o o a e e e 90 90 e 90 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 e 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